Tem. Ciro é uma pessoa que ninguém pode enganar. De jeito nenhum. Nossa, qual é o problema, dona Ana? Que não tem problema nenhum, não é, Ciro? Do jeito, da maneira que esses dois boca grande falam, parece até que a mulher me distratou. E não foi nada disso. Eu já disse que ela foi boa, generosa, comigo, mas Mariana. Foi não, Mariana? Foi sim, e já contei tudo pra Ciro. Agora só não tô entendendo o que que manhã tem contra a mulher. Olha aqui, Ciro. Eu lhe juro pelas cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo que fui lá e fiz o que tinha que ser feito, não é? Deixei meu agradecimento com dona Vitória e disse a ela que pode passar cem, mais cem anos, nunca vou esquecer a caridade que ela fez pra minha família. Fiz a ela também uma promessa, um pedido que ela fez aqui pra Mariana, prometi a ela que filha minha não vai estragar noivado nem casamento de ninguém da família dela, não é? Ela sabe que meu agradecimento ela vai ter pra sempre e que a promessa vou cumprir. Certo. Mas, então, o que que tem a ver a coisa que a Lala ensinou? E, Ciro, aquela mulher é uma raposa, que é uma mulher danada de esperta, não é? Mas que merece nosso respeito. E vou lhe respeitar até o dia em que ela não resolver passar por cima da gente ou querer humilhar qualquer um de nós, não é? Até esse dia respeito. Depois, só vou ficar lhe devendo minha gratidão e a prometo que vou cumprir. Mais nada, não é, Ciro? É, Sonor, vamos dar uma volta por aí, vamos até o Lutquinhas, conversa um pouco e quem sabe você consiga me explicar um pouco melhor isso tudo aí. Com licença. Pois não. É. Danada, minha mãe. Olha, eu vou ali com o Ciro, viu? Vamos ali no barzinho, daqui a pouco a gente volta, ninguém demora não, viu? Fiquem tudo à vontade aí. Até já, até já. Então, pai, o senhor vem comigo? Mas, filho, e o nosso jogo? Pode ir, seu Altino. A gente joga outra hora, pode ir. Não, 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 não. Eu volto, eu volto. Tá bom. Eu volto. Ele volta. Volta. Volta mesmo, hein, senhor? É, eu volto, ele vira. Me aguardem que eu volto. Pode deixar, a gente espera mesmo. Vamos lá, vamos lá. Meu, hein, esse Júlio cada vez tá ficando mais carrasco com o velho. Tirar o velho da diversão, coitado. É. Olha, não comecem não, hein? Não comecem com o veneno, hein? Eu vou passar um café enquanto a gente espera o seu Altino. Aposto que o Júlio não vai deixar ele voltar. Tá triste, né, Franco? Injustiça, Nelson. Seu Guido brigou com você. Eu não sei se foi injustiça, não, sabe? Foi bom mesmo eu falar com você. Fala, o que que é? Eu tô preocupado com a Duda. Ué, mas você não tem por que se preocupar com a Duda. Não. Eu acho que eu não me expliquei direito. É difícil de falar nisso, sabe? Ah, então se abre e fala o que que é. Bom, vamo lá. Eu acho que eu tô gostando da Duda. Peraí, é você tá... Tá gostando? Gostando mesmo? É, é, gostar. Homem, mulher, é. Você tem certeza disso? Eu acho que sim, sabe? Eu tô começando a sentir ciúme dela quando ela fala do outro cara. Eu fico chateado quando a gente tem que se separar. Eu acho que isso é ruim pra mim. Ah, Franco. Olha, eu sei lá, eu queria te dizer que se você tá afim dela, pra você ir em frente, né? Mas você sabe que a coisa é complicada. Pois é, é por isso que eu tô assim. Tem tudo contra. Ela não gosta de mim, gosta de outro cara, é minha prima. A família inteira vai cair de pau em cima, entendeu? Você já viu hoje o trailer aí com o tio Guido, né? Ah, Franco. Tem tudo organic. Quem é o outro?